Nós só não tocou música gospel até hoje. O resto? Pagode. Já tive grupo de pagode também, eu tocava cavaquinho. Mas foi que também não, né? Não, foi que também não. Então eu nem gospel nem gospel, meu amigo. O resto já foi aqui. Teve um grupinho de pagode, né? Vamos voltar um pouco pro Vila Bagagem, né? Porque vocês ficaram uma década, dez anos com o Vila. Aí minha irmã de vocês foi por parte de mãe, não é? Não, não, não. Não. A gente falava na época do trio porque o que acontece? Muita gente no show achava que um de nós dois namorava ela. E havia uma rejeição por conta das meninas, né? É, tipo, fica aquele negócio meio esquisito aí. E a gente falou, não, velho. Vamos falar que não é seu irmão, que isso aí já... É sério? Estava com isso aí. É mesmo? Mas e como que surgiu? Tipo assim, vocês estavam lá tocando? Por que não formou uma dupla e formou um trio pra ser diferente? É, tipo, como que eu saí do eletrônico pra começar a cantar num trio, né? Tipo, olha, eu falei mais aleatório. Olha, eu falei aleatório. E por que não formaram uma dupla, já que sou um dobro? Acontece o seguinte, né? Como eu te falei, eu tocava na noite, né? Um monte de dupla, enfim. E lá na região, eu, cara, eu tocava de segunda a segunda. Escola? Acaba muito. Escola, as meninas me ajudavam a fazer lição, faziam lição, porque eu dormia, né? Eu chegava muito tarde. O meu irmão repetiu, meu pai não sabe até hoje, né? Ele já faleceu, já, mas... Ele não sabia, cara, que eu tinha repetido de ano. O que acontece? Eu fiz 18 anos, eu já comprei meu carro, né? Dei entradinha lá, financei 48 vezes. E, velho, tocava. Tá bom. É porque era muito velho, não financiava até 60. O teu carnesino foi tanto, foi de 60. Aí, eu tocava de segunda a segunda. Peguei meu carro, porra, e neto, tocava bem, fazia lição de casa ali. E aí, um belo dia, o empresário nosso me viu. Me viu e falou assim... Na época. É, na época. Não é mais empresário hoje, mas na época foi o que começou, né? Cara, eu gostei de você e tal. Pô, eu tô montando uma banda, você não quer tocar sanfona? Ué, bora. Eu topava tudo. Aí, beleza. A princípio ia ser uma banda tipo Nashville, tipo quatro pessoas ali de frente. Ele queria que eu fosse linha de frente, sabe? Aham. Pô, agradeço muito ele até hoje. E, assim, aí começou, né? Aí, ensaiar, não dava certo. Aí, eu, um cantor, não dava certo. E eu olhei, né? Tô dentro. Tô lá. Aí, precisava de um cantor, um cantor. E aí, tinha uma cantora também, na época. Eu falei, ah, meu irmão canta, né? Aí, teve um grupo de pagode, ele cantava. Cara, e nessa época, eu tava no eletrônico, mas eu trabalhava com meu pai. Um zinagem, torno, essas coisas. Ah, você sabe? Tava aprendendo lá as coisas e pegando... Tava de anagráfico, agora a gente no violino. E, então, tipo, assim, tava ali, outro mundo ali, né? Aqui trampando e tal. Aí, você chegou até um trampo normal, sem graça. Sim, sim. O que não? Trabalhei com meu pai, não? Não, o que? É, tocava desde cedo, né? Começou a dar certo, né? Começou a dar um dinheirinho, enfim. Graças a Deus. Aí, ele me viu, falei, aí, a gente, né? Muito ensaio, muita coisa, não virava nada. Precisava de um cantor. Eu falei, ah, meu irmão canta, tá baixo. Traz ele fazer um teste, né? Aí, foi lá e cantou. Que música era mesmo? Acho que era do Boletas. É. Aí, cara, ah, pô, legal e tal. Aí, trouxe. Foi aquele, né? Não, né? Mais ou menos, né? Eu tinha, sempre tive noção de afinação, porque eu já tocava violino, então, o ouvido sempre foi nessa questão de afinação, então, a gente tinha noção, mas não tinha um negócio de interpretação, não tinha identidade, não tinha nada disso, mas rolou ali pro momento, né, Gui? Isso com quantos anos? Aí, eu tava com 19, acho. É, eu tava com 20, 20. Eu tava com uns 20, eu tava com uns 19 ali, quase 19. E aí, beleza, aí, veio a Amy, né? Ela tava num estúdio, né? E a princípio, como eu te disse, eu ia tocar sanfono, ia cantar, cantar, tinha vergonha pro caramba. Aí, cara, precisava de um outro cantor, né? Fazer segunda voz pros dois, que era a primeira. E eu, assim, sempre tive noção, né? Um pouco, né, por causa da música. Aí, começava, ele fazia uma segundinha, ele nos microfones, nos ensaios, né? Quebrando o carro. Esse daqui é o... Esse é o drag, esse é o drag. Esse é o drag, essa música é A Cheira de Saudade. A Cheira de Saudade. Essa que você falou que já tava uma vibe... Isso, esse é isso daí. É, a galera também... Ela teve muito um monte de gente na janela, na janela, né? Na janela, né? Na janela, né? Tá, desculpa, então. Aí, eu comecei a fazer uma segundinha ali, os caras falaram, ó, você não quer cantar, não? Acho que é isso aí, faz segunda pros dois. Aí, comecei, tipo assim, meu, aí começamos o primeiro show, ficava atrás da sanfona, ali de pé, fazendo segunda. De boa vergonha, né? É, tipo, maior vergonha, né? Aí começou, né? Pô, eu ouvia bastante, né? Tentava acompanhar as segundas, né? Pra aprender. Aí começamos, cara. Então surgiu a proposta de um empresário que uniu vocês três, né? Ele já tava com essa ideia de ser um trio. Que ia ser uma banda. Aí não entrou isso. Ah, era uma banda. Era uma banda. Esse quarto ou quinto integrante, eles não acharam eles, aí fica o trio. Ah, agora vocês falaram, tá bom. É, vai, você fez a segunda aí, vai o seis, três. Você cantava uma música e ele cantava de uma banda. Isso, e o Gui fazia a segunda pros dois. Ah, agora entendi. Não era a ideia de um trio. Não, não. Era uma banda. Tipo, na Chivilha, na época. Entendi. Aí ficou, ficou o trio meio que assim, né? Por dança de um que outros cantor não achavam outras pessoas, foi ficando, ah, quer saber? É trio mesmo. E aí ficou, cara. Foram dez anos, né? Aí foi, realmente, aí comecei. Meu, como o Gui falou, do sertanejo universitário, eu não era dessa vibe, né? Tava no eletrônico ali e tinha noção de musicals que a gente já tinha estudado e meu pai ouvia de modão. Mas o sertanejo universitário eu tava bem cru. Aí começando, realmente, tipo assim, até falo isso pro Gui hoje, falo, cara, que doido, né? Porque às vezes a gente tá tocando num palco, assim, sei lá, um roteio, uma coisa, tem aquele cara. Sempre tem um cara lá no meio ou uma pessoa que você fala assim, putz, esse cara ele não é desse rolê. Tá meio perdido aqui. Lá no meio. Então, tipo assim, eu era esse cara. Que fica lá no meio, assim, lá atrás, meio tipo assim, ó, dá hora, tá tomando uma aqui. Então você sai, você sai dessa figura pra percorrer, né? Dez, doze anos aí pra, depois de tudo isso, daí que você conseguisse encontrar e acontecer até chegar nesse ponto. Mas isso é legal, porque quando eu olho pra trás, e até acho que é legal pras pessoas que querem entrar nesse, em qualquer carreira, né? Em qualquer ramo da música, acho que é legal. Por mais que você te fale assim, putz, mas eu não sou, mas eu, cara, eu tô gostando, eu tô com mais, mas eu não tô no começo. É, cara, é o caminho, né? Então, assim, tudo, tudo certo. Então o Vila Bagagem, ele foi realmente essa escola, assim, da melhor maneira possível. Porque foi, era ruim, hein, os primeiros shows ali, no nosso, cara. Porque era um, o trio já é diferente. E era produto de, que não tinha liga, não tinha interpretação própria, não tinha... E, cara, era muito difícil de achar, assim, sempre foi, na verdade, difícil de conduzir com essa questão de repertoire. Aí precisava gravar um trabalho, aí, cara, tinha esse empresário nosso que era meio doido. Ele era meio doido, não era do ramo, então, assim... A gente agradece ele eternamente, porque, pô... Foi ele que foi, se não fosse ele, ter visto o meu irmão, e depois, consequentemente, em mim, a gente não estaria aqui hoje, sem dúvida. Então a gente gosta de frisar isso. Ó, pra você ter ideia, não é gravar um CD em um dia. Tipo assim... Ele falou, não, você tem que gravar, vai gravar, vai gravar. Foi isso que gravamos em um dia. É aquelas coisas de doido, entendeu? Não, eu preciso ir pra Barretos, gravar, vamos fazer... Ele não é do meio. Não, vamos fazer não sei quantas mil cópias, eu preciso ir pra Barretos. Aí pega o carro e flota, aí pega o EcoSports online, enche de som, rebaixa, põe umas rodas, pega umas meninas, leva pra Barretos, põe uma camiseta, tá, mano? É um negócio doido, assim, que é que é... Mas isso é legal, porque cada uma dessas coisas, por mais que não tenha dado certo ou errado... Tá aprendendo, né? Acho que cada passo errado que você dá, ele te move, mesmo dele sendo errado. Sim, sim. Então, pra você ficar apistático. Então, por mais que você dê um passo e ele não dê na direção que você queria, pelo menos você se mexeu. Então, acho que é basicamente isso, né, Guilherme? Ó, demais. E eu lembro até hoje da sala, da risada. Porque, pô, é na era moleque, e isso que é bom de você ser novo, né? Você tem o tempo ao seu favor, né? Tá curtindo. E esse é o seu álibi. Então, você vai falar assim, meu, sou novo ainda, esse minhas sete, essa porra, vamos lá curtir. Vamos com a Barretos, vamos embora. Então, meu, você tá curtindo tudo, sabe? Então, é muito gostoso isso. Então, foi exatamente isso. Aí chegou um ponto que a gente precisava fazer um trabalho sério, né? Isso faz uns três anos. Uns três anos. Faz uns três anos. A gente precisava fazer um trabalho, mas aí fomos atrás do Ivan. Aí, como a gente começou já, mas assim, não foi, não é que a gente era tudo festa, não. A gente, quando a gente não entendia realmente o que você tem, eu principalmente, não entendia, não tinha meu estilo, mas aí eu comecei a falar, não, peraí, então, vamos entrar de cabeça nisso aqui, e vou tentar desenvolver meu estilo, vamos tentar encaixar isso aqui, vamos tentar fazer o trio ser algo comercial. E aí, deu, passou uns três anos, aí, foi a hora que a gente chegou, falei assim, ó, é isso que eu vou agora, a gente vai procurar um produtor realmente no meio, vamos tentar fazer um CD decente, vamos tentar criar um repertório, se não, eu vou pro meu eletrônico lá, volto, né? E foi isso que a gente fez, né, e na época, teve o Ivan, né, foi o Ivan. Foi o Ivan. É, foi muito bom. Só que era meio difícil falar com ele, né, na época, que tava bem estourado, né, o trecho. É, não, e aquela loucura, né, porque era Maria Cecília, era Jorge, Gustavo, todo mundo ali, né? Esse meu empresário chegou lá no Ivan, e ele não tava lá, ele ia chegar depois de um bora. Ele chegou assim, ué, cê marcou, cê marcou comigo, então cê falou assim, mas eu marquei a união com vocês. Marcou? Você não lembra, não? Não, cê marcou. Não, 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 não me atendeu. Aí cê marcou, não tinha marcado porra nenhuma. Foi lá do lado. Não, cê marcou, cê não me atendeu, eu vim lá de lá, vim de longe. Aí, cara, o treinador deu pra fazer coisa. Aí, não, o Ivan atendeu. Aí, nesse, deu certo que o Ivan tava fazendo um projeto, né, com uma coletana, a gente chama Sertanejo Play. E hoje ele também tá com, ele voltou pro Sertanejo Play. Cê lembra disso aí, Sertanejo Play? Que ele tava com, o Munhoz tava estourando, na época até trouxe o Munhoz pra participar, era uma coletânea com quatro artistas. E aí cês entram no Sertanejo Play? E aí entram no Sertanejo Play. Cê não assistiu, não? Não, não assistiu. Aí tava no Sertanejo Play, depois cê põe lá. E aí... Eu não tô, um ano, um ano, um ano e ele tá voltando com o Sertanejo Play. E aí gravamos com o Ivan, cara. E aí, tipo, pô, Ivan me azato, né, cara? E a gente tinha ido no DVD do Guilherme Santiago, do Idaí, uns tempos antes, pra gravação, o Ivan tava lá. Foi o Pinóquio que fez, né? Mas o Ivan tava tocando violão? Não sei. Não sei. Porque eles tinham umas parcerias, né? O Pinóquio e o Ivan. Eu acho que ele tava tocando violão. E aí, cara, o Idaí explodiu e a gente... Esse japonês tá em todo, não sei o que tem. Realmente, o Pinóquio e o Ivan e tal. Eram os dois? É. Porra, o cara, tipo assim, aí a gente foi lá... Fazendo Luana, na época. Aí ele falou assim, não, eu vou criar uma coletânea, vou trazer o Luanóis e tal, aí tô pegando uns artistas novos e a gente vai fazer, vai divulgar e tal, vai. Apresentou um formato de trabalho que a gente não sabia como funcionava o meio. Na época era o CD físico distribuído, né? Tinha esse formato na época. Rádio. Você começa a ver a cara, você fala, cara, eu acho que eu vou estourar. Eu vou falar, acho que eu vou estourar. Porra, o Ivan vai fazer... Aí, tipo, é muito duro, né? Te motiva, né? Te dá gás. Te dá gás. Aí o Ivan falou, ó, vocês precisam compor. Então, pra você ver como é que uma coisa... Cada coisa que às vezes não deu certo, mas ela te faz fazer outras coisas. Até aí vocês não concluíram. Não. Aí o Ivan falou assim, ó, só que é o seguinte, vocês precisam compor. Vocês precisam ter música. Falei, então vamos compor, então, é. Sério? Aí uma vez nós tava... Não, mas nós não se imaginávamos compor. Como que compor, não? Muita gente perguntava, vocês compõem? Não, não compõem nada. Não sei nem como que é isso. E aí, uma vez nós tava bebendo em casa, variar... Tava com os amigos meus. Tava com os amigos nossos. Dois amigos nossos. Amigo nosso até hoje. É bom, bebê, viu? Eu falo? Eu falo, cara. Aí, cara, começamos a inventar a moda de fazer uma música. Fizemos uma música. Fizemos. Fizemos. Aí não animou, hein? Não animou. Aí começando... Pô, dá pra fazer esse negócio dessa música. Aí, aí peguei com ele, cara. E aí a gente fez mais... Faz... Fez mais uma... Ah, não lembro. Foi umas 5, 6 músicas. E o Ivan gostou na época, cara. Lógico que gostou. O estilo de composição da época também mudou muito, né? A composição é um negócio que muda muito a linguagem, sabe? E era muito diferente. Então, hoje você analisa a música. Pô, era uma música bobinha de tudo. Mas na época, eram composições mais simples. Eu falo bobinha assim no sentido de ser mais simples mesmo, né? Tipo, tudo que eu quero é você de volta. Então, eram músicas que seguiam mais ou menos essa linha de rima mais fácil e tal. E a gente fez. E aí a gente falou, ah, igual, tá aqui as músicas. Sendo o quê? Eu tomo. Aí ele falou assim, não. Então, vamos gravar. Então, acho que essas músicas rolam. Mas não, não. Não foi aquela coisa. Ah, é hit. É. Pô, mas também já na primeira vez. Não, não. Não foi isso. Mas tinha um anúncio que chama Aurea Agora. Que acho que foi a melhor. É, era vindo. A galera gostava pra caramba. A galera gostava dela. Aí, a gente pegou e falou, vamos. Vamos embora, então. E aí gravamos essa coletânea com o Ninhoz. Vindo naquela crescente gigantesca. Tain, tain. Meu, os caras entram no palco no dia. Tipo, galera. Ah, mano. Caralho. Ai, os caras aqui. Não sabia o que era isso. Aí tá na mesma coletânea os caras. Fudeu. Estourando. E lá nós fez amizade com os caras. É. Com o Mariano. Porra. O moleque sempre... Ajudou nós pra caramba. E aí a gente fez essa amizade. Moral da história. Não virou nada, né, coletânea. Tipo assim, não virou nada. É, ajudava pra nós tocar nos bar, tal. A galera conhecia as músicas, tal. Mas assim... Não teve expressão, tal. Mas foi o começo, né? Exatamente. Tipo assim, deu mais um negocinho ali pra nós. Mas a gente não fez o trabalho que precisava ser feito. E eu acho que também... Sei lá, não sei se o produto... Era algo difícil as pessoas entenderem. É, aí passou um tempo e ele falou... Aí precisa gravar. O negócio é isso. Exatamente. Aí passou mais uns... Deu mais uns dois anos. E cantando em bar. É. Boate, boate. 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 É, boate. Não, não. Rodava pra caramba, velho. Rodava. Rodava pra caramba. Fazia muito show. Galera curtia. Nosso show era da hora. Fazia com raio de quê? Uns 300 quilômetros? É. Goiás nós não vinha. Chegava até Rio Preto ali. Tá dando de nainha. Chegava até... Rio Preto. Rio Preto. Araraquara fazia. É... Mojiguassu, Mojimirim fazia. Botucatu. Não que eu lembre, assim, de ter feito várias vezes. Mas a gente deve ter feito. Santa Catarina não é feito muito. Santa Catarina. Sul. Sul. Não é feito muito. Cara, o Sul sempre foi... Acho que é porque... Banda, trio, eles têm muito isso. Soíro, tem... Sanfona. Eles têm o nosso de mais tradição. Então eles aceitavam muito bem a gente. É, e assim, nosso show era bem legal. Era legal. É. Não, era... É da hora, quem ia gostar muito. Isso é muito importante. Os contratantes ficavam doidos. Ah, é. O nosso show era sempre legal. E aí, né? Porra. Porra, precisamos fazer um trabalho. Direito agora. Gravar um DVD, pôr na rádio, investir. Aí foi quando a gente partiu pro DVD lá da localização. Sim. Sim.